A paz do Senhor, meus queridos e meus amados irmãos, estou aqui de volta mais uma vez, com mais de Sião para a sua alma, para você. Glória, Jesus, a todos os irmãos que nos assistem por todas as partes do mundo, o nosso xalão a todas as partes da Europa, a todas as partes brasileiras, a todos os estados brasileiros, o nosso alô, o nosso xalão, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Hoje é um dia maravilhoso, um dia especial, que nós temos programa hoje, à noite, às seis e meia da tarde, aqui nos Estados Unidos da América e aí no Brasil, oito e meia, ao vivo, para a glória de Deus. Amados irmãos, estou feliz por mais uma vez poder chegar aqui neste canal e falar para vocês mais um vídeo da parte de Deus. Oremos ao Senhor, Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Pai Santo, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, porque de geração em geração tu és Deus, não existe um Deus como tu és, não há obra como as tuas, Senhor, te louvo, Senhor, pelas tuas maravilhas, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Tudo que tu tens feito por nós, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Pai, eu te peço, vai de encontro, Senhor, a cada coração, a cada vida, Senhor, a cada irmão, Senhor, a cada irmã, Senhor, que assiste a esse programa. Jesus, dá vitória ao teu povo, contemple as necessidades da tua igreja, do teu povo na face da terra. Jesus, visita cada um, Senhor Jesus, seja qual for as suas necessidades, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada uma delas, Senhor, pelo poder do teu sangue. Tira toda a tribulação do teu povo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque tu és um Deus de toda a glória, Senhor, tu és um Deus por excelência. Não há um Deus como tu és, Senhor, tu és santo, tu és poderoso nas batalhas e nas guerras, Jesus, e por isso nós te louvamos, Jesus. Muito obrigada, Senhor, neste dia, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, eu tenho uma mensagem hoje aqui de suma importância, como todas são, mas essa mensagem é uma mensagem muito linda, uma profecia de alerta que eu recebi do pastor americano, pastor Paul Bakley. Irmãos, é algo muito extraordinário na qual você precisa ouvir. Isso é uma alerta de profecia que diz assim, US, quer dizer, US Embassy to open in Jerusalem seventh year. Ok, irmãos? A profecia é sobre a Embaixada de Jerusalém, que vai acontecer, meus amados irmãos, no ano que está completando 70 anos do presidente Trump até a presidente Trump. Então, vai ser uma grande festa, amados, que vai acontecer. Meus amados irmãos, está acontecendo, é uma profecia muito grande de alerta, auto-alerta para aqueles que servem ao Senhor. Claro, nós sabemos que presidente Trump, irmãos, Deus, deu um anúncio em dezembro, dia 6 de dezembro de 2017, que Jerusalém seria a capital de Israel, não é? Então, meus amados, nós sabemos que isto é só uma confirmação, pois Israel sempre foi e sempre será a cidade do grande Deus, confirmada pelo nosso Deus. Mas presidente Trump está só ajudando a profecia e se cumprir mais rápido, a vapor. Aleluia! Zacarias 12 e 2 nos diz, porque Jerusalém é a cidade de Deus, a capital da nação que Deus criou por sua palavra e com a qual mais tarde estabeleceu um laço eterno. Deus estabeleceu um laço eterno com a cidade de Jerusalém. Um laço eterno e um pacto. E quando foi falado isso, irmãos, tudo estava completamente arrasado quando essa profecia foi dada. Tudo estava arrasado, tudo estava destroçado, mas na verdade é que não há outra cidade na face da terra, irmãos, como Jerusalém. Há muitas outras cidades na face da terra, conhecidas por seus climas, suas belezas, seu desenvolvimento, mas nenhuma se compara em majestade acerca de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, ela é a cidade, ela é a capital de Deus, aleluia! É a nação que Deus criou por sua palavra e por sua herança eterna e com a qual ele estabeleceu um laço eterno, como nós lemos agora em Zacarias. Louvado seja Deus! Um pacto de sangue, ok, irmãos? Um pacto de sangue incondicional. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 6, 7 a 8. Mas escolhi Jerusalém porque ali seja estabelecido o meu nome, diz o Senhor. Nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E agora, irmão, nós vemos, se vocês não estão sabendo, aleluia! Em maio, dia 14 de maio deste ano agora, 2018, os próximos meses à frente, exato no ano do 70 aniversário, quando o presidente Trump assinou um documento que Israel seria nação. Se os irmãos não sabem disso, procuram na história, irmãos, vão ver. Presidente Truman assinou um documento que Israel seria nação. 70 anos depois, irmãos, agora, de presidente Truman para presidente Trump, são exatamente 70 anos que está fazendo. Então, nós estamos no meio de quê, irmãos? De uma geração como nunca nós tivemos. Isaías 44, 27, nos fala sobre o rei de Ciro. Então, o rei de Ciro, ele foi comparado ao presidente Trump, ok? Que digo, lá em Isaías 44, 27, nos diz assim, que digo, as profundezas das águas, seca-te e eu secarei. Os rios, diz a Ciro, é meu pastor e cumprirá todo o meu prazer e até Jerusalém também. Tu serás edificada, diz a palavra de Deus, e tu do templo será fundado, ok, irmãos? E aqui, irmãos, nós estamos vendo, amados, quando vemos Estados Unidos da América mudando a embaixada para Jerusalém, isto, irmãos, nos mostra uma chave final, uma seta final, rabaraba, lamanaias, aleluia, do que iremos ver em breve, irmãos. Ele nos dá um sinal, nos dá uma chave final do que nós iremos ver em breve, muito em breve. Depois, irmãos, da construção do terceiro templo, porque o presidente Trump está falando, eu não sei se ainda é este ano ou se é o ano que vem, de 2019, eles já vão preparar, irmãos, a construção da fundação do templo, aleluia, do terceiro templo. E isto já está acontecendo, amados, ok? No aniversário dos 70 anos, lá, machuri, canta, lá, manaya, de Israel como nação. De Israel como nação. Isto será grande profecia cumprindo. E os dois estados, irmãos, está no livro de Gênesis. E a Palestina está implantando, ok? Implantando, como é que se diz? Ela está implantando algo para obter a solução dos dois, quer dizer, o presidente Trump está implantando esta opção para ser a solução dos dois estados. Então, eles tinham, e já foi dado a eles, uma... Rejeitaram antes, no passado. A Palestina teve a sua chance, mas foi rejeitada por Arafat. E estes dois estados, irmãos, estão no livro de Gênesis. Aleluia! Quando Rebeca estava grávida e Deus disse, Em teu ventre tu tem duas nações. E dois, quer dizer, e dois mundos, e dois povos. E por isso, eles guerreavam no ventre daquela mulher. Aleluia! Guerreavam no ventre. Gênesis 25 e 23, Deus disse, Duas nações estão no teu ventre. E duas maneiras, de duas maneiras separadas. E uma será mais forte do que a outra. E o mais velho servirá ao menor. Quer dizer, o maior servirá ao menor. Claro que os dois meninos, novamente, eram Jacó e Esaú, como nós sabemos na história. Que são os judeus e também os europeus. Os israelitas abriram seus corações para abrir a embaixada em Jerusalém. Primeiro ministro Benjamin Yahu disse que foi uma decisão brilhante dos Estados Unidos para o povo de Israel. E o presidente Trump já quis revisar para entender que em breve começará, irmãos, este projeto de Tel Aviv para Jerusalém. Em maio, guarde essa data, em maio, dia 14 de maio deste ano agora, Jerusalém faz 70 anos de aniversário, na qual foi assinado pelo presidente Truman, que Israel seria nação. E agora, com o presidente Trump, está exatamente completando 70 anos de aniversário. Seguindo a história, irmãos, a história bíblica. Isso é bíblica? É uma decoração bíblica, irmãos. Reconhecendo Jerusalém como capital no dia da sua independência. Aleluia. Como honra a Israel, uma aliança inquebrável entre Israel e Estados Unidos da América. O tempo chegou, amados. O tempo chegou. Em que Jerusalém será a capital eterna, reconhecida pelos Estados Unidos da América. Mas Deus, aleluia. Mas Deus, aguardando, irmãos, como é que diz? Mas Deus está aguardando essa profecia se cumprir, amados. A profecia está na realidade agora. A profecia que Deus estava esperando e que o povo estava esperando há tanto tempo, está realmente se cumprindo rápido, como a luz, como a velocidade da luz. Aleluia. Isaías 44, 27 e 28 nos diz. E te digo, as profundezas das águas, seca-te e secarei teus rios. E te digo, Ciro, ele é meu pastor. E se cumprirá, irmãos, tudo o que lhe apraz. Aleluia. E que digo, de Jerusalém, será a capital edificada. Ou seja, a capital será reconhecida, que vai acontecer agora no dia 14 de maio. Será estabelecida e reconhecida. E a fundação do templo logo será construída, amados. Eles já estão planejando colocar a fundação do templo. Oh, meus amados irmãos, aqui está uma grande profecia bíblica. Aleluia. Cumprindo-se a todo vapor. Aleluia. Tem muitas pessoas ainda que dizem, o que é que tem a ver os crentes com Jerusalém? Irmãos, tem muito a ver. A grande profecia bíblica está se cumprindo rápido. Jesus disse, quando virdes a abominação e desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, ficai firmes quem lê, entenda. Amados, está vindo. Está vindo. Porque o templo será construído. Daniel 9, 27. Mateus 24, 15. Segundo Tessalonicenses 2. Nos diz, e João também viu, irmãos, o plano, a planta deste templo edificado. João, quando foi para a ilha de Pátimos, para ser construído. E duas testemunhas, irmãos, aparecendo. João viu duas testemunhas aparecendo em Jerusalém. E agora, irmãos, irmãos, o que está acontecendo é muito fantástico. É bombástico. Aleluia. Como dizem os brasileiros, nós os brasileiros. É bombástica. Esta é uma notícia bombástica para o seu coração. É uma notícia para você alegrar, rebaixura e canta, Lamanaya. A sua alma, irmãos, recebi esse vídeo antes de ontem. Já era para ter publicado e estava inquieta para publicar. Mas o meu computador sempre dando problema. Mas glória a Jesus que hoje eu estou conseguindo publicar este vídeo para vocês. É uma notícia profetíssima. É uma notícia bombástica. É uma notícia bíblica. É uma notícia na qual, irmãos, nós devemos preparar o nosso coração para atentar para esta grande profecia que está se cumprindo. Aleluia. E aqui, irmãos, o que nos mostra? Irmãos, quando o templo for construído, que já está preparado. Eu não sei, irmão, se é este ano ou se é o ano que vem, mas já está preparado para fazer a fundação do templo. Eu não estou bem certa. Eu ouvi, mas não estou bem certa. Mas eu acredito que seja o ano que vem, em 2019, a fundação do templo. O remanai, o indecantas. O que nós vemos aqui, irmãos? As profecias se cumprindo a todo vapor. O anticristo se manifestando. Aleluia. Quando fizeram este templo, as duas testemunhas aparecendo no meio de Jerusalém. E o anticristo, irmão, se levantando. E tudo isso já está vindo muito, muito, muito rápido. Muito rápido como um estalar de dedo. Aleluia. Glória. Deus está voando. Na velocidade da luz. Aleluia. Se preparem, irmãos. Se preparem. Está tudo cumprindo a todo vapor. Dia 14 de maio. Jerusalém será estabelecida. Remanai. Tui decantas. Como a capital eterna do nosso Deus. O templo vai começar a ser construído. E o anticristo vai aparecer. Como Deus me revelou ainda. Que eu fiz esse vídeo ainda esse mês passado. No mês de janeiro, irmãos. Nós ainda estamos em fevereiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está voando, irmãos. Está passando. Aleluia. Está logo ali. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Isto, irmãos. É apocalipse se cumprindo. Nos últimos dias. Profecia se cumprindo. E Jesus voltando. E nós somos a geração que verá a vinda de Jesus. Aguardem, meus amados. Aguardem. Grande espetáculo. Aleluia. Vai acontecer. Glória a Deus. Um grande espetáculo. O espetáculo da vinda. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma. Jesus está voltando, irmãos. Quando fizer a armação deste templo. Oh, amados. A cidade já vai ser decretada agora. Dia 14 deste. Aleba Shurikam da Lamanaya. Como capital eterna. E aí o ano que vem vai ser a fundação. Eles vão fazer a fundação, meus amados irmãos. Do templo. E aí, irmãos. O anticristo aparece. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Prepare a sua alma. O seu coração. Para estas grandes notícias. Essa notícia que eu estou dando para você hoje. Não é qualquer pessoa que pode saber. Não é todo mundo que tem esse privilégio de saber. Mas você está sendo privilegiado de saber. Através dessa simples e humilde serva do Senhor. Que está falando para vocês. Este lindo acontecimento. Esta linda profecia. Que está se cumprindo muito. Muito, 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 muito em breve. Aleluia. Eu estou muito feliz. Glória a Deus por esta profecia. Vamos nos preparar, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Cristo está voltando e os anjos já estão separando a todo o povo que é seu. Aleluia. Iremos já morar com Deus. Quando Jesus voltar com ele, ele irá nos levar os seus remidos e sofridos. Jamais iremos chorar. E é o que Jesus me mostrou. Cristo vem, Cristo vive, aleluia. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Com seus anjos aos milhares, lançando chamas nos ares. E está voltando para a sua igreja, aleluia. E está voltando para a sua igreja, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cristo vem, Cristo vive. Aleluia. Cristo vem, Cristo reina. Aleluia. 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 Oh, glória a Jesus. Ao Cordeiro. Que está sentado no trono. E que tem o poder pra julgar E todas as nações vêm julgar Com o glorioso Aleluia Será ver todo o céu se abrindo E a igreja de Cristo subindo E Jesus dizendo sejas bem-vindo Cristo vem, Cristo vive Aleluia Cristo vem, Cristo reina Aleluia 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 O Cordeiro de Deus Que morreu e a morte venceu Aleluia 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 Jesus está voltando Irmãos Estas são as boas novas as notícias de grande alegria, como dizemos nós aqui os americanos, this is a breaking news, aleluia esta é uma grande profecia de alerta guarde no seu calendário 14 de maio, Jerusalém será reconhecida como a cidade eterna do nosso, ela já é mas é somente Deus usando presidente Trump para realizar este grande evento que na qual nós estaremos vendo as profecias agitadas a todo vapor, aleluia Deus te abençoe, fiquem com Deus porque estou já saindo para pregar na televisão, no Youtube e no Facebook, aleluia as boas novas da salvação que Jesus está voltando, um beijo um abraço grande dessa irmã que nos ama muito irmãos, alegrem-se, edifiquem-se as vossas vidas, você que não é salvo, procure Jesus você que está distante, venha depressa, Deus é fiel venha em nome de Jesus amém? Paz, Senhor abençoa tua igreja, abençoa o teu povo prepara o teu povo para esse grande evento Senhor, que muito em breve estará acontecendo Senhor nas nuvens do céu depois que cumprir as tuas profecias bíblicas Senhor, obrigada Jesus por tudo meu Pai, porque tu és digno de honra, de glória e de poder abençoa toda tua igreja na face da terra edifica tua igreja edifica tua igreja renova o teu povo prepara o teu povo Senhor para o encontro contigo nos ares em nome de Jesus irmãos, vocês estão sendo bem-aventurados vocês estão sendo irmãos, esse hino que eu canto foi o hino que os anjos cantaram irmãos é um privilégio você ter esse hino na sua casa esse hino que vem da parte de Deus irmãos eu tenho sofrido ataques grandíssimos de Satanás contra a minha vida pela gravação que eu estou fazendo irmãos e não tem sido fácil irmãos, sabe por quê? porque assumi uma dívida muito grande mas Deus está me dando vitória como eu não sei mas o Senhor sabe tem seus meios e eu não sei ainda como eu vou fazer para terminar de pagar aquela gravadora mas Deus sabe e eu sei irmãos que vai ser muito grande isso que está acontecendo esse hino vai ser uma maravilha dentro da sua casa antes que Jesus venha você vai ter o cântico dos anjos dentro da sua casa e eu louvo a Deus porque eu fui privilegiada de cantar juntamente com eles aleluia este louvor tão lindo fiquem na paz graças a Deus assista o culto mais tarde seis e meia aqui oito e meia no Brasil no Youtube e no Facebook aqui amados beijo